E fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos comentar aqui algumas frases de um milionário que disse aqui que se o Bitcoin subisse bastante a tal ponto de valer um milhão de dólares a unidade do Bitcoin muitas pessoas iriam sofrer, mas que pessoas seriam essas? Seriam pessoas de governo, seriam pessoas da população, indivíduos de uma sociedade vamos comentar sobre esse tipo de declaração, vamos também pontuar outras declarações que ele mencionou ali com relação ao Bitcoin e também já tentar aqui traçar algumas incongruências que eu já vi parece que o cara, na minha visão, não foi tão sincero assim, estava meio que querendo aparecer você já vai entender o porquê, tá? Mas assim, você pode estar me perguntando, mas pô Rodrigo, como assim cara? Se uma criptomoeda como o Bitcoin valorizasse bastante, muitas pessoas sairiam ali meio que beneficiadas como assim pessoas iriam sofrer com a alta do Bitcoin? É sobre isso que vamos comentar e também nesse vídeo vamos falar ali sobre as 5 criptomoedas que mais valorizaram nessa semana que estão ali no top 20 do CoinMarketCap então, já viu que esse vídeo está muito mais, muito informativo, muito completo, fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto, você não vai se arrepender, demorou? Agora só um recado rápido para que eles ficarem ainda não são inscritos aqui no canal para se inscreverem, além disso, darem o like e compartilharem com o geral inteira e claro, se você quiser trocar alguma ideia comigo, tirar sua dúvida ou até mesmo receber notificações pelo WhatsApp é só adicionar esse número que está passando aí embaixo na sua tela aos seus contatos e mandar um oi Tranquilo? Recado dado agora, vamos comentar aqui primeiramente sobre essa frase desse bilionário aí que já foi um executivo do Facebook Atualmente ele está desligado da empresa, ele já não está mais fazendo parte do corpo de executivo mas já fez parte da empresa e você poderia pensar pô, o cara já pertenceu ali a uma grande empresa geralmente o Facebook vê com maus olhos a criptomoeda vê com maus olhos aí tanto o Bitcoin como outras cripto então o cara está metendo o pau no BTC por isso Eu te falo que não, tá? Nesse caso aqui, ele não necessariamente estaria meio que metendo o pau no Bitcoin porque essa frase, embora não pareça, está sendo favorável ao Bitcoin porque segundo esse bilionário e ex-executivo dessa empresa ele disse que o Bitcoin em alta, né, acabaria prejudicando muitas pessoas porque para que o Bitcoin chegasse a 1 milhão de dólares e sim, sabemos que isso não seria tão fácil e não está tão próximo assim como eu já venho mencionando em muitos vídeos isso aí não seria como o estalo do dia para a noite isso aí seria algo meio que gradual teria que ter o seu processo mas sim, se a criptomoeda chegasse nesse patamar muita coisa teria que acontecer muitas pessoas perderiam dinheiro mas pessoas que não investiriam em Bitcoin pessoas que tivessem compradas em alguns ativos que iriam meio que morrer iriam de fato ter ali uma desvalorização muito grande e claro, pessoas ali que tem moedas fiduciárias na sua carteira pessoas que não tem ali investimentos diversificados como por exemplo, investimentos em ouro, investimentos em Bitcoin ou então em outras criptas, até mesmo em ações que pudessem vir a se valorizar porque na verdade, na real, o que mais viria a ser prejudicado com esse tipo de cenário catastrófico que, digamos assim, não está tão distante assim seriam as moedas fiduciárias principalmente dos mercados emergentes estamos vendo aí o real e outras moedas fiduciárias de outros países emergentes que estão ali meio que valendo quase nada então meio que essa previsão ali não está tão errada assim mas lembrando, não vai ser muito fácil o Bitcoin chegar a 1 milhão de dólares e ele se refere ali às pessoas que iriam sofrer é quem não tem Bitcoin na sua carteira e aí ele até recomenda olha, se você ainda não conhece o Bitcoin, passa a conhecer se você tem medo de investir na criptomoeda coloca 1% do seu portfólio com relação a esse tipo de declaração eu achei de fato algo completamente responsável da parte dele porque tem pessoas aí que são maximalistas do Bitcoin e dizem não, você tem que colocar 50, 70, até 100% do que você tem no Bitcoin e olha, isso aí é de uma completa irresponsabilidade primeiro, por mais que de fato eu vista a camisa do Bitcoin eu defenda o Bitcoin você tem que diversificar diversifique o máximo que você puder eu acho que até uma pequena quantia em dólares você tem que ter porque todos os cenários tem que ser avaliados você não pode ficar contando somente com o cenário porque se aquele cenário não acontecer você pode perder dinheiro com isso então, você quer diversificar sua carteira você coloca um pouco em Bitcoin caso você queira não estou aqui fazendo qualquer tipo de endosso de investimento esse vídeo não é conselho de investimento mas se você quiser investir diversificar sua carteira por exemplo apenas um exemplo você poderia colocar uma parte em Bitcoin o percentual iria ali de pessoa para pessoa vai depender do seu perfil de investidor você pode colocar uma parte no Bitcoin outra parte em algumas altcoins que podem vir a se valorizar com o tempo você pode investir também em ouro você pode investir enfim, tem uma série de ativos que você poderia investir inclusive também o dólar colocar ali uma parte em dólares porque sabemos ali que o dólar ainda é a moeda ali de fato de reserva de valor no mundo e alguns dizem que isso pode que esse tipo de título pode ser entregue ao Bitcoin mas não estaria tão próximo assim isso levaria algumas décadas no mínimo mas voltando aqui a questão do Bitcoin sobre as declarações desse cara nesse ponto eu achei muito mais muito responsável ele não coloca um valor muito alto porém, tudo tem um porém ele relatou ali uma história dizendo que tinha comprado Bitcoin lá em 2010 pelo valor de 80 dólares e teria comprado cerca de 1 milhão de Bitcoins então isso teria totalizado na época cerca de 80 milhões de dólares e hoje o cara estaria ali com a fortuna de mais de 9 bilhões de dólares somente por causa desse investimento mas você já começa a observar alguns tipos de incongruências nesse discurso para dizer assim de fato na real papo reto aqui o cara estaria mentindo por que eu falo isso? porque por mais que ele acreditasse na tecnologia da criptomoeda eu acho que por mais que o cara tenha dinheiro ele não colocaria um valor tão alto de 80 milhões de dólares no ativo que você não tinha como mensurar se chegaria de fato próximo dos 20 mil dólares como chegou em 2017 porque sempre qualquer tipo de ativo a gente trabalha com possibilidade nunca com certeza é para o cara ir lá e fazer um aporte desse ou o cara de fato acredita naquele ativo e é louco não estou aqui querendo desmerecer o Bitcoin não mas essa é a realidade se o cara faz um investimento tão forte como esse o cara é um louco ou então o cara tem algum tipo de informação ou então o cara pode ser uma baleia então mencionados esses casos aí se você não for nenhum desses três você não faria um aporte tão massivo como esse aí o cara fala que foi meio que incentivado pelo dono da chapa lá em 2010 a investir em bitcoins porém é o que eu falo sempre tem um porém depois por meio do Twitter ele veio ali desmentindo não eu não comprei Bitcoin em 2010 não comprei ali em 2014 e não comprei um milhão de bitcoins comprei um milhão de dólares então muitas coisas ali já passaram ter outro tipo de natureza o cara pode estar aí querendo pegar uma certa carona assim como o Tom Lee para quem não conhece para quem é de fato o cripto entusiasta Raiz vai se lembrar desse cara que está um pouco meio apagado ali da mídia mas o cara de fato sempre aparecia sempre muito bem vestido com carros de luxo com belas mulheres e dizia não Bitcoin vai chegar em um milhão daqui a um, dois anos o cara era um completo irresponsável um tremendo fanfarrão saindo aqui desse tipo de notícia vamos falar sobre os cinco criptoativos cinco criptomoedas que mais valorizaram nessa semana criptomoedas essas que estão ali no top 20 do CoinMarketCap porque não adianta nada você colocar uma criptomoeda que valorize bastante mas ela esteja lá no fim do ranking uma criptomoeda que ninguém dá atenção que não tem nenhuma liquidez e que se você comprar não vai conseguir se desfazer daquelas criptomoedas mas começando aqui pelo final do top 5 vamos falar sobre o Ethereum que teve ali uma valorização de quase 1% a criptomoeda chegou ali até uma alta de 0.89% chegando a valer cerca de 250 dólares claro que algumas pessoas estão contando ali com aquela atualização algumas pessoas dizem que o preço pode voltar a cair depois de julho eu ainda não fiz tal análise para de fato confirmar se essa queda virá ou não mas é um tipo de informação que você tem que ficar de olho mas no final da semana o preço fechou ali em 230 dólares a Cardano também foi outra que teve ali uma boa valorização ela chegou a valorizar quase 3% com a valorização exata de 2.98% fechando ali o valor em 0.08 de dólar vamos aqui ao terceiro token em valorização que é o HOB token que seria ali o token nativo da Exchange HOB e ele chegou ali a valorizar cerca de 4% nessa semana chegando a ser cotado em 4 dólares e 44 centavos mas claro teve uma pequena retração ali durante esse final de semana durante essa vela semanal sendo cotado ali a 4 e 22 e assim todas essas criptomoedas que tiveram ali uma pequena retração no seu preço se refere ali a queda recente que o Bitcoin teve então isso acaba afetando ali muitas criptomoedas afinal o Bitcoin é a primeira e a maior criptomoeda do mercado influencia as outras mas a segunda criptomoeda em valorização durante essa semana foi ali a Anvsel Liu que seria ali o token nativo da Bitfinance que chegou ali a valorizar olha só nada mais nada menos do que 6.15% durante essa semana e o preço chegou ali o preço atual próximo ali do fechamento da vela semanal em 1 dólar e 23 centavos e por fim a primeira a que fechou com chave de ouro essa semana foi a Chainlink que de um tempo pra cá vem tendo ali uma valorização muito forte e ela chegou a valorizar durante essa semana cerca de 13.1% de fato nenhuma criptomoeda chegou ali a desbancar essa moeda eu falo dentre as principais chegou a desbancar a Chainlink que teve ali uma boa valorização e atualmente o seu preço tá ali em 4 dólares e 73 centavos e sim tá sendo ali uma boa opção durante os últimos tempos você que quer realizar trade olho na Chainlink tá rapaziada pois é galera por hoje é só espero que vocês tenham gostado se gostou peço novamente que dá o like e compartilha com o geral inteira e nos vemos na próxima